A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje dia 25 de janeiro. Estamos aqui para a nossa leitura devocional. Todos os dias a gente faz aqui juntos esta meditação e essa reflexão de vida através da palavra de Deus compilada aqui para você no livro Devocional Mesa dos Pães. Hoje nós vamos ler o texto que tem o título Tenha bom ânimo. Em João capítulo 16, versículo 33, está escrito O Senhor Jesus nunca disse que nos deixaria sem problemas. Ele disse que nos daria bom ânimo, que é a vida divina. Precisamos renovar a mente para andarmos pelos conselhos divinos Vencendo o mundo e suas aflições Deus deseja fortalecernos para enfrentarmos as dificuldades que são inevitáveis durante a vida Sempre teremos problemas internos e externos para enfrentarmos Quando vencermos internamente, venceremos externamente Devemos buscar o conhecimento espiritual para agirmos segundo o conselho divino Assim, em vez de livrarmos-nos das dificuldades Deus dá-nos a força para vencê-las Que bênção, que Deus assim possa estar dando esta grande força a você A vencer todos os obstáculos e dificuldades da tua vida Através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo Deus abençoe Deus fala com você Deus abençoe